LULUZINHA É uma estrela brilhar Nunca é surpresa Se alguém vem lhe agradar Vem lhe agradar LULUZINHA Eu vou dizer porque Quero estar no mesmo jogo com você E estar nessa aventura Sempre junto com você Quero estar com LULUZINHA Outra vez Quero estar com LULUZINHA Outra vez No outro dia Eu tive que acordar às 5 da manhã Para ir pescar com meu pai Por que tão cedo? Não é porque os peixes Fiquem nadando por lá mais cedo Oi, Macriel, nós vamos chegar tarde à escola Não, eu acho que as pessoas Acordam mais cedo para ir pescar Porque levam muito tempo para fisgar Mas isso é porque elas fazem tudo errado Como é que podem pegar alguma coisa Se não a perseguem? Pensem bem, um peixe fica só esperando ali Para que sirva uma minhoca num gancho num café da manhã Talvez se fosse chocolate Enfim, meu pai disse Que precisamos ter muita paciência Para pegar um peixe Porque tem que ficar sentado no mesmo lugar Durante muito tempo Ei, então é isso que o meu tem feito Sentado em frente da TV todos esses anos Ele esteve treinando para pescaria Eu estou ficando muito tonta, Lulu E ainda é pior de cabeça para baixo, Aninha Meu Deus, Edgar Van Gogh está vendendo sua nova obra-prima na minha galeria de arte Van Gogh é um gênio O pai do Neo Ultra Pedestrismo E o que é Van Gogh? Isso é o Van Gogh Tem razão, é a maior besteira Mas o que você pode saber sobre obra de arte? Você é apenas uma menina Hum, já sabemos o bastante para ir embora Ou vocês vieram buscar minha nova obra de arte para a galeria de arte Macfone Você sem dúvida deve querer saber porque eu concordo em vender esta tela que é como parte da minha alma Eu não estou nem aí Eu devo compartilhá-la com o mundo E ganhar 50 mil dólares eu poderia usá-la Calças maneiras? É, deixa pra lá Ele deve comprar calças maneiras com 50 mil, não é não? Que loucura Eu vou pegar um peixe maior com minha nova vara Nossa, já fisguei um Opa! Um peixe voador Yahoo! Tá parecendo bolinha Nossa, isso é que é peixe Isso não parece com um peixe Mas podíamos usar com ovo de dardo Um peixe com ovo de dardo? Vamos jogar dardo O que será que eles estão escondendo? Justo quando a gente quer espiar o clube deles eles trancam a porta Então está na hora do Papai Noel entrar Ai, eu acho que eu pisei no quadro Ah Nossa, isso aqui é pior do que Van Gogh O que vamos fazer? Os meninos vão saber se nós entramos Eu vou pintar um novo Pronto E agora é melhor voltarmos pro clube antes que eles descubram que sonhou Pronto Mas que bagunça Eu acho que a Lulu esteve... Ah Nossa Lulu é uma verdadeira artista Devia estar no Louvre Melhor ainda, devia estar na nossa geladeira Mas antes eu vou dar um jeitinho Pronto Pronto Ah, está lindo Não perca as esperanças Não desisto até encontrar sua obra de arte Você... não desiste? Dinheiro não é problema Vou oferecer uma bela recompensa Sei lá 25 dólares Aquelas meninas Aquele quadro Parece... É aquele maluco lá da galeria Ei, foi a Lulu quem entrou no nosso clube Que ideia doida é essa, Lulu? Invadir e roubar o nosso... Onde você deixou aquele quadro? Que quadro? Esse quadro Há uma recompensa Não, é nosso Solta-me Meu filho Eu ofereci uma recompensa E eu, Elmer McFone Sou um homem de palavra Aqui está... 15 dólares Puxa... Meus parabéns O mundo das artes está aqui em peso para testemunhar o seu triunfo Ah, só porque ele é um gênio não quer dizer que posso andar sem calças Eu tinha certeza de que o senhor McFone nos convidava para a exposição de Van Gogh Eu não sabia que os artistas se expunham E agora eu apresento a mais nova obra de arte daquele gênio do mundo da arte, Edgar Van Gogh Que! E eu... O que é isso? Quê, o senhor? O que é isso? O que é isso? Ei, minha amiga Lulú pintou isso, e ela nem precisou de números Isso significa que meu quadro ainda está suído. Acabou de recuperar meu dinheiro. Eu nunca mais comprarão quadros novos. Não chore, moço. Eu sei onde está o seu quadro. Está perto da lista de compras da mamãe. Oh, sua mãe é uma artista genial. Ah, isso é coisa de família. Meu quadro... Toma, Sr. Van Gogh. É, pelo menos a obra de arte dele serviu para alguma coisa. Minha mãe faz aqueles exercícios incríveis com a cara na frente do espelho. Porque ela quer parecer mais jovem, é o que ela diz. Bem, eu não sei sobre isso, mas eu acho que ela esqueceu o que ela sempre me diz quando eu faço caretas. Lulu, se você não parar, sua cara vai ficar desse jeito. Ou talvez ela se lembre e ela esteja procurando de que jeito quer ter o rosto dela. Já se perguntaram de onde vêm os bebês? Eu decidi descobrir e perguntei à minha mãe de que lugar eu vim. E sabe o que ela disse? Pergunte ao seu pai. Eu perguntei e sabe o que ele disse? Pergunte à sua mãe. Eu acho que eles não lembram de onde eu vim. Por isso eu fui perguntar ao bolinha. Pelo menos ele tinha uma resposta, mais ou menos. Ele disse que é de Nova Jersey. Como é que ele ia saber de onde é que ele veio? O Aspira Folhas O Aspira Folha O Aspira Folha O Aspira Folha Comprando presente para o papai Comprando presente para o papai Gentileza sua, lembrar. Por acaso, ouvi minha pequena... Lulú? Eu não acredito! Eu esqueci o aniversário do meu pai. Pelo menos eu tenho 50 centavos para comprar o presente. 50 centavos? Você precisa de no mínimo um dólar para um presente de qualidade. Eu tenho que conseguir alguma coisa. Talvez numa loja de bujingangas. Como aqueles brincos? Ou aquele chapéu? Não. Não, que tal aqueles patins? O papai tem alergia a patins. Eles deixam ele super mal. Eu sei onde encontrar um super presente. Puxa, obrigada, bolinha. O presente perfeito. Meu bom amigo, bolinha. Eu sempre posso contar com ele. O que conseguiu? Foi mal. Estava começando a derreter. Ai, seria engraçado se não fosse trágico. Eu sinto muito mesmo, Lulú. Eu achei que podia ser um sorvete. Mas eu vou ajudar você. Nossa, mas o seu pai tem muita porcaria. Peraí, isso aqui não é porcaria. São os presentes de aniversário que eu dei pra ele. Oba! A coisa certa. Papai adora essas coisas. Meu pai odeia peixe. Ele sempre reclama quando tem no jantar. Papai adora ver animais na TV. Então ele vai gostar de ter um de verdade. Sumiu. 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 Meu peixe. O grande vermelho. Ele sumiu. Eu não sabia que ele gostava tão. Eu quero ver a cara do meu pai quando eu der o presente a ele. Lulu, cadê o peixe do meu pai? Eu troquei este alce por ele. Meu pai vai ficar maluco. Eu tenho que recuperar o peixe. Mas e o presente do meu pai? Eu não sei não, bolinha. Mas esse seu plano é muito esquecido. Troca-lo. Por favor, por favor, por favor. Anime-se, pai. Quando o peixinho ficar maior, você poderá pescá-lo. Obrigado, filho. Mas não vai ser a mesma coisa. Querido, venha de pressa. Grande vermelho, você voltou. Isso merece uma comemoração. O seu pai pode estar feliz. Mas como é que fica o meu pai? Agora vamos fazer uma troca. Mas como assim? Só tinha um alce. Feliz aniversário, pai. Lucinha! Eu pensei que tinha esquecido o aniversário do seu velho pai. Pai. É uma bola de canhão genuína da guerra civil, papai. É mesmo? Mas que sorte a minha. Tudo saiu super bem. Que bom. É isso aí, pai. Descanse o seu pé um pouquinho. Você merece. Troca. Bolinha. Eu já disse a você como foi que eu pesquei o grande vermelho? Ah, não. Ah, é uma longa história. Primeiro, eu pus uma minhoca no anzol. Mas olha, meu filho, não. O Bolinha não tem jeito. Eu vou ter que acabar com isso. Era uma minhoca com ele. Ei, Bolinha. Você joga a bola? Olá, amigos. Já vou. Desculpe, pai. Eu agora tenho que ir. Então, o grande vermelho morreu. Espera aí. Cadê a minha luva? Foi a Lulu. Espere, Lulu. Você pegou a minha luva e trocou por aquela bala de canhão. Não trocou? Bolinha, como você pode dizer isso? Eu troquei por duas balas de canhão. Agora eu estou pronta para o próximo aniversário. Mas e a minha luva? Como eu vou consegui-la de novo? Ah, é fácil. Esse peixe de novo, não! Já fez uma viagem longa de carro com seus pais? É muito chato, né? Que graça tem para uma criança ficar olhando para trás da cabeça de alguém durante oito horas. Mas se tiver um irmão mais velho, as coisas podem ficar emocionantes. Primeiro, brigue para valer para ver quem senta na janela. E não ligue para o que seus pais disserem. Duas crianças podem brigar por duas janelas. Ou diga, pai, o Billy botou a cabeça para fora do teto solar. E espere para ver quanto tempo demoram para perceber que o carro não tem teto solar. Ou diga seu irmão para deitar no chão e pergunte aos seus pais, por que o Billy não entrou no carro lá no posto de gasolina? Então sente-se, tente curtir a valer. Uma longa viagem de carro pode ser divertida. Lulu na Caixa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL História de Detetive E você já está sabendo do assalto ao banco? Às 10 horas da manhã de hoje, o primeiro banco federal foi assaltado. Os assaltantes escaparam com 10 mil dólares. Nossa, ladrões de banco. Xiii! Bolinha! Xiii! Eu estou disfarçado. Eu estou na lição 3 do meu curso de detetive, perseguição a tipos suspeitos. Do tipo ladrões de banco? Que ladrões de banco? Repetindo, houve um assalto ao primeiro banco federal. Os ladrões fugiram com 10 mil dólares. Oba! Um crime de verdade. E lá está o nosso suspeito. Por que ele é nosso suspeito? Porque ele está andando por aí de um jeito muito estranho. Talvez ele esteja olhando para os dois lados antes de atravessar. Isso é o que ele quer que a gente pense. Está aqui. Quando o suspeito tiver sido identificado, note detalhes de sua aparência, atitudes e roupas. O suspeito é um homem e... mais alto do que eu. Meu Deus! Ele atravessou a rua na hora errada! Viu? Os detetives são treinados para ser muito observadores. Para onde ela foi? Vem logo! Aquele cara é suspeito! Eu vou entrar e pegar as impressões digitais com o meu pó de impressões digitais de detetive oficial. E você vai distraí-lo para mim. Você pode pegar as impressões digitais da porta onde ele segurou. Certo. Vamos pegar impressões mais frescas. Assaltantes. Desculpe, moço. Obrigado, meu filho. Ô, moço! Ele está indo para o estacionamento. Deve ser para respirar puro. Ele está tentando se livrar do pó de impressão digital que eu deixei nele, Lulu. Ele está fingindo que está bebendo água. Aqui está. Os sapatos são bons indicadores de onde o suspeito esteve. Procure atentamente terra e lama. Terra e lama? Estamos procurando ladrões de bancos e não cowboys. Eu vou olhar ele de perto. Você distrai ele de novo, Lulu. Ai! 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 Nem quero saber por que estão atrás de mim. Mas caiu fora! Lulu, me espere, Lulu. Precisamos de uma amostra de cabelo. Como é que é? Uma amostra de cabelo. Diz aqui que podemos comparar com o que deixaram no local do crime. Tá legal. Mas eu não sei quanto cabelo deixaram no banco. Eu peguei o cabelo. E ele estava lendo o jornal de cabeça para baixo. Vamos! Ele está saindo do parque. O que é? Ele é um arrombador também. Onde está a cadeirinha? Poxa, está tão escuro que eu não consigo ver nada. Amarrei-o, Strives. Tudo bem, mas depois da meia que eu dei nele, não vai ser necessário. Nossa! Guarda o McNeig, depressa! Tem os homens amarrando alguém naquela casa. É nessa casa aqui, é essa aqui! Tudo bem. Vamos embora. Ei, vamos ver o que tem aqui. O senhor pegou os ladrões de banco, guarda McNeig. Detetive Johnson, o que está fazendo aqui? Detetive Johnson? Eu estava seguindo este até o esconderijo quando este aqui me pegou desprevenido. Mas nós estávamos seguindo o senhor. Lulu e Bolinha não se levaram até o senhor. Bom, acho que devo pedir desculpas, crianças. Vocês dois são detetives de verdade. Duas crianças, Lulu Palhares e Bolinha França, foram presenteadas com os distintivos de Detetive Júnior na prefeitura. Hoje, sua participação na captura de dois assaltantes de banco. Olha, Bolinha, é o Detetive Johnson. E ele está seguindo aquela senhora. Eu já vi. Guarda McNeig estava seguindo ela também. Táxi! Não tem escapatória, senhora. Nós pegamos a senhora. Ah, Detetive Lulu. Detetive Bolinha. Eu quero apresentar a minha mãe. Na última vez que choveu, eu quis ir ao cinema. Mas a minha mãe estava ocupada para me levar, então me disse para usar a minha imaginação e criar minha própria diversão. Ah, eu patinei no chão da cozinha usando minhas minhas no lugar dos patins. Eu corri, eu deslizei e quebrei uns pratos. Aí a minha mãe apareceu e me tirou do jogo. Então eu empilhei todos os travesseiros e fiz de conta que ia escalar uma montanha. Mas veio uma avalanche e eu quebrei uma lâmpada. Aí a minha mãe apareceu de novo e me tirou da montanha. Então eu me tornei uma espiã numa missão secreta. Me escondi no armário e gritei. Te peguei! Quando a minha mãe abriu a porta. Foi aí que a minha mãe desistiu e me deixou ir ao cinema. Missão cumprida. Tchau!